Vivo com o programa desta segunda-feira. Olha, há alguns meses, muita gente vem questionando o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Na verdade, o CONTRAN é um dos órgãos mais confusos e burocráticos que nós temos no país. Mas é através desse conselho que as regras de trânsito, a política de trânsito, são definidas neste país. É um órgão que hoje tem uma posição, amanhã já tem outra posição, confunde a população brasileira. Fizeram a gente comprar aqueles kits de primeiros socorros para engordar o bolso de empresas neste país. Depois aquilo se perdeu, ninguém mais é obrigado hoje a ter esse kit de primeiros socorros dentro dos carros. Depois nos fizeram comprar extintor. Foi uma correria danada neste país, não tinha extintor, o prazo estava vencendo. E o CONTRAN dizendo, vocês são obrigados a terem esse extintor. Muitos empresários montaram empresas para produzir o extintor. Muitos empresários adquiriram milhares de extintores. Depois de tudo isso, dessa confusão toda, o mesmo CONTRAN de sol não precisa mais do extintor. Vocês não precisam ter mais extintor no carro. Esse é o CONTRAN. Agora o CONTRAN, de novo, vem com uma medida que causa polêmica, que obriga as autoescolas a terem simuladores de trânsito. É como se fosse um grande videogame, onde a pessoa vai aprender as técnicas de trânsito, as leis de trânsito. O problema é o custo desse simulador. No Amazonas nós temos aí centenas de autoescolas. Somente 12 conseguiram ter os seus simuladores. Os representantes, o sindicato que representa as autoescolas, eles estão revoltados com essa posição. Eu acho que isso não podia ser obrigatório. Aliás, nós discutimos isso em Brasília. E eu coloquei a minha posição que isso deveria ser um diferencial das autoescolas, e não uma obrigação das autoescolas. Quem quisesse, quem pudesse ter, que comprasse, que adquirisse um simulador. Agora, muitas autoescolas, principalmente no interior, não vão ter condição financeira e técnica, porque depende da internet. Se em Manaus a nossa internet já é do jeito que é, imagine a Interféria. Imagina em Manacapuru, imagina em Fontimoa, imagina em Tabatinga. E muitas vezes em Tabatinga nós temos que utilizar a internet dos países vizinhos, o que é da cidade mesmo, não presta. Eles realizaram, os representantes das autoescolas, realizaram uma passeata, uma manifestação em protesto contra essa obrigatoriedade. O nosso programa esteve lá, e os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. O uso de simuladores nas autoescolas de todo o país continua gerando muita polêmica. Além do equipamento custar caro, o fabricante não consegue atender a demanda de novos simuladores. Na semana passada, a discussão esquentou em Manaus. Que hora era obrigatório e hora era opcional. Então algumas empresas, autoescolas em Manaus, que não tem laxo financeiro, são empresas pequenas, que não tinham condições de comprar na época, que era 40 mil reais um simulador, entendeu? Para saber se ia ser posto em prática ou não, entendeu? Então o que se fez? Esperou-se. Empresários e instrutores de autoescolas manifestaram em frente à sede do governo do Estado. Os manifestantes querem a prorrogação do prazo para implantação do simulador veicular nas empresas. Mas o DETRAN parece irredutível e sinaliza que não vai afrouxar e pretende manter a decisão do CONTRAN. Com a obrigatoriedade prevista na resolução 444-2013 do CONTRAN, vai elevar o custo da Carteira Nacional de Habilitação e o processo para obter o documento pode demorar um pouco mais que se espera. As duras penas, em meio à crise, as autoescolas de Manaus tentam adquirir o equipamento. Nós vimos que nós temos uma condição adversa no nosso Estado. Internet, energia, então tem viabilidade econômica para colocar um equipamento desse lá no município, entendeu? Quanto vai ser esse valor dessas aulas? Tudo isso a gente precisa discutir, tudo isso a gente precisa entender, porque a gente não entende que o nosso cliente ele não pode ser penalizado por algo que ainda não foi realmente estruturado para colocar na prática. Segundo o DETRAN, as autoescolas do Amazonas têm 180 dias para se adequarem à nova resolução do CONTRAN. Segundo o sindicato da categoria em Manaus, apenas 12 unidades têm simulador veicular exigido para as aulas. Mas a cobrança de R$ 4,00 por hora a aula tem tirado o sono dos empresários. Uma coisa é você ver o preço do equipamento lá em São Paulo, outra coisa é você trazer para o Amazonas. Nós temos uma logística, uma geografia totalmente diferenciada do resto do país. É exatamente isso aí, exatamente isso. Às vezes baixam regras e normas nesse país e não levam em consideração o Estado, a dificuldade de logística, de acesso, de estrutura. Não levam nada disso em consideração. E o resultado não poderia ser ou está aí. Insatisfação, a revolta. Você que vai tirar a sua carteira, pode se preparar, porque o custo da carteira vai aumentar por conta da obrigatoriedade das empresas terem o seu simulador veicular. E eu continuo com a tese, com a minha concepção de que isso não deveria ser obrigatório. Isso tinha que ser um diferencial das autoescolas e não uma obrigação. Por que é que o CONTRAN faz isso? Porque primeiro está copiando o que foi feito em alguns países. Alemanha, França, já adotaram essa questão do simulador. Mas lá, a realidade não é tão boa assim. Não houve uma melhoria na formação dos nossos condutores. Pesquisas mostravam isso, inclusive. Então, o Brasil vai copiar isso de outros países e vai obrigar os empresários que já estão num momento difícil de recessão, de desemprego, de falta de dinheiro circulante. No momento desse que o país passa, vem o CONTRAN e baixa uma regra como essa, para obrigar as empresas a terem o simulador. Continuo defendendo a tese de que isso não deveria ser obrigação. Deveria ser algo diferenciado. O empresário que pode, adquire. Cria um diferencial no seu produto, na sua empresa. Não esta obrigação, mais uma vez, que quem vai pagar, na verdade, são os novos motoristas. Porque o empresário adquire aquilo e é caro que ele vai passar o custo desse produto, desse simulador, para todos nós. A última sexta-feira esteve em Manaus o vice-presidente da República, Michel Temer. E foi um encontro bastante concorrido. Muita gente prestigiou o evento que aconteceu ali no Estúdio 5. E, aliás, queria mais uma vez agradecer ao doutor Felipe Dau, sempre pela forma elegante com que trata as pessoas. O nosso companheiro Felipe Dau, da Rede Amazônica, muito obrigado pelo carinho que dispensou a todos nós. Eu estive lá, juntamente com o presidente, com deputados, representantes da sociedade civil, da FIEAM, do CDL. A nossa querida Rebeca Garcia, superintendente da SUFRAMA, esteve lá. Conceição Sampaio esteve lá. A senadora Vanessa. Enfim, foi um momento importante para que nós pudéssemos também dividir um pouco dos nossos problemas com o vice-presidente da República, que assumiu compromissos importantes com a cidade de Manaus e também com os municípios do interior do estado. Sobretudo no fortalecimento do nosso polo industrial, da nossa zona franca de Manaus. E eu falava com ele no carro sobre a nossa expectativa da BR-319. E a nossa conversa saiu de dentro do carro e ganhou os microfones e ele assumiu publicamente o empenho dele público de que vai lutar para destravar a continuidade das obras da BR-319. A reportagem é do Oliver Castro. Na pauta do encontro, foram citadas questões ligadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do Amazonas, zona franca de Manaus e o panorama político e econômico do Brasil. Na oportunidade, o vice-presidente da República, Michel Temer, falou também da revitalização da BR-319. Quando eu vejo aqui problemas como da, questões como da zona franca de Manaus, que aliás teve uma presença estupenda do senador Eduardo Braga, eu me lembro como trabalhou para a prorrogação para os 50 anos. Agora é preciso manter, na verdade, a zona franca com trabalho, com emprego, etc. Isso é fundamental. Quando eu vejo a luta que ele faz, ele, a senadora Sandra Braga e todos, pela BR-319, para a recuperação da BR-319, Manaus, Porto Velho, são coisas importantíssimas. No centro de convenções do Estúdio 5, Michel Temer participou da caravana nacional do PMDB. O objetivo do líder do partido é unificar o discurso em torno da Convenção Nacional do Partido, prevista para ocorrer em março. Temer também defende a candidatura própria à presidência da República em 2018 e o lançamento de candidatos do PMDB à Prefeitura em todos os municípios do Amazonas. Até porque nós estamos pretendendo cada vez mais nesta caravana discutir um programa do PMDB. Vocês sabem que nós lançamos a Ponte para o Futuro. Antes, o Senado não havia lançado a agenda Brasil. E agora ainda o deputado Marcos Rotami fala de estudos que a Câmara dos Deputados, por meio do PMDB, está fazendo lá na Câmara dos Deputados. O objetivo é nós termos um grande programa que já começou a ser discutido, chamado Ponte para o Futuro, e chegarmos a 2016 com candidatura própria, mas levando um programa para o país. Além do presidente nacional do PMDB e vice-presidente da República, Michel Temer, o evento teve também a presença do ministro de Minas e Energia e presidente estadual do partido, Eduardo Braga, além de outras lideranças PMDBistas, nacionais e do Amazonas. Dentre vários assuntos em seu discurso, o ministro fala da redução na tarifa de energia. Nós começamos a anunciar a boa nova. Começou a paratear a energia elétrica no nosso país. A partir de abril não teremos mais regime de bandeira. E os reajustes tarifais estão acontecendo abaixo da inflação, abaixo do IPCA. O deputado federal Marcos Rota aproveitou a oportunidade para deixar seu recado. Já que não nos chamam para discutir, para sentar a mesa, nós vamos sair em caravana pelos quatro cantos do país e vamos ouvir a população brasileira e vamos formatar o documento e vamos apresentar a nossa conversão da porta-marca. Esse será o documento do povo brasileiro. Então nós saímos daqui bastante satisfeitos com a vinda do vice-presidente e presidente do nosso partido e hoje presidente da república em exercício. Tomara que a gente consiga essa unidade em favor do nosso país. Que a gente deixe as cores partidárias de lado e comece a pensar na unificação do nosso país. Eu gostaria muitíssimo de aí, neste ano, o Marcos Rota votar aqui durante a campanha de Reino Unido. Olha, o presidente Michel é uma das pessoas mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer. É um homem extremamente preparado, equilibrado. Tem uma visão realmente muito ampla sobre o nosso país. E eu fiquei muito alegre, muito satisfeito com o apoio que ele deu, não apenas a minha, o ministro Eduardo Braga, a senadora Sandra, a todos que lá estiveram. Mas os compromissos que a gente discutiu dentro do carro, no caminho para até esse encontro. E ele transformou o que nós conversamos ali dentro do carro num ato político e público. Então estou muito alegre e muito satisfeito por conta disso. Por ele ter assumido a questão do Porto de Manaus, por ele ter assumido a questão de lutar pela nossa Zona Franca, pelo fortalecimento da Zona Franca. E também encampar essa nossa luta da BR-319. Eu sou o presidente da frente parlamentar, tem 275 deputados federais nessa frente. Eu sou o presidente da frente. Disso para ele do nosso sonho, que não é um sonho meu, mas é um sonho de um Estado inteiro. E ele encampou também essa nossa luta. Então, eu não tenho dúvida de que agora nós estaremos ainda mais reforçados com esse posicionamento público do presidente Michel Temer. E muito obrigado às pessoas que lá estiveram. Acho que tinha umas 900 mil pessoas. E saí de lá muito alegre, muito satisfeito com a manifestação de carinho e de confiança das pessoas. Muito obrigado a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que incentivam o nosso trabalho. E tomara que a minha força para enfrentar os obstáculos, enfrentar os desafios, seja do tamanho da minha fé. Olha, o prefeito de Maraã foi assassinado. Ele me parece que foi vítima de uma tocaia. O cidadão estava perto de uma escola. Aí está o prefeito Cícero Lopes. Ele morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo. No momento, chegava a sua casa no município de Maraã.